Olá, está no ar o Arte Brasil, seu programa de artesanato aqui no Canal Rural. É sempre um grande prazer você me receber com todo carinho aí na sua casa, tá certo? Hoje no programa nós vamos ter cartonagem pra você realizar e criar uma peça muito interessante e útil. Olha só, uma carteira, e olha só a carteira linda, e ela diz, a nossa convidada de hoje, que é fácil, viu? Cláudia Wada, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom? É a primeira vez em televisão? Primeira vez. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Você realmente tem um trabalho, a gente percebe nas peças, queria até passear logo de cara nas peças, que suas peças são fantásticas. Você faz trabalho de cartonagem e também essas maletas que tem, como é que chama? Técnica francesa? Técnica francesa. Francesa. Parabéns, viu, pelos seus trabalhos. Realmente um capricho total, viu? Olha só que lindo que fica. É fácil a carteira, a nossa aula de hoje? Ah, super fácil. É? Super fácil. Olha só que interessante essa carteira. A mulherada adora, né? Adora. Olha aqui, ó. Essa carteira tem porta-cartão, bastante cartão aqui, né? Bastante. Cabem oito. Nossa, muito cartão de crédito pra sair aí as compras. Tem também esse efeito sanfona aqui, ó. Pra você colocar... Dinheiro. Dinheiro, a moeda. Né? Linda, linda essa carteira, viu, Cláudia? O Arte Brasil realmente se preocupa em trazer novos talentos aqui, pra gente mostrar mesmo o talento de todos os artistas brasileiros que fazem questão de compartilhar variadas técnicas com você aí de casa, tá certo? Tá certo. Vamos começar, então? Vamos começar. Então, Rogério, a gente vai começar pela parte externa da carteira. Certo. Tá, então eu vou usar o papel cartão, tá? Então, com o rolinho, eu vou passar a cola sobre o papel cartão, ó. Tá. Aí eu faço a medida que eu quiser da minha carteira, né? Isso. Lembrando que todas as medidas estarão no nosso site, tá? Aí eu vou centralizar o papel cartão no tecido e vou colar. Aí a gente dá uma viradinha. Alisa bem, pra não ficar ruguinhas. Uhum. E agora a gente vai cortar os cantos. Eu uso o fio de cabelo. Mas quem não tem, pode usar tesoura. Esse, olha, quem ainda não conhece, é o fio de cabelo. Pra fazer os cantos. Uma ferramenta sensacional, viu? Facilita. Facilita. Então, com o cortador, a gente corta os quatro cantos. Certo. Esse papel cartão aqui, seu, ele é diferente, né? Porque ele tem... Ele é branco dos dois lados? É. Porque a gente tá acostumado com o papel cartão, um lado ele é branco, o outro ele é cinza. Isso. Mas é a mesma coisa. A mesma coisa. Tá. E agora a gente vai virar o tecido de todos os lados. Então, com a ajuda da espátula, ó. Uhum. Os cantinhos. Fazemos as laterais maiores. E isso, pra depois fazer as menores. Da mesma forma as menores. Da mesma forma. Agora, a gente vê a importância de usar o fio de cabelo, porque os cantinhos ficam perfeitos. Ficam. Vou até pedir licença, ó, pra gente mostrar. Olha como fica aqui, ó. Certinho, né? Certinho. Ajuda bastante. Ok. Então, essa parte aqui já está pronta. Já está pronta. A gente pode forrar um botão. Ah. Pra fazer o fechamento da carteira. Então, a gente vai medir aqui o meio. Essa carteira tem 12 de altura. Então, a gente marca aqui nos 6 centímetros e prega o botão com linha e agulha mesmo. Tá. Com uma costura mesmo. É 12 por... Você sabe? Te peguei. Me segura. Depois a gente passa as medidas no site do programa. www.programaartebrasil.com.br Tá. Então, a gente vai pregar o botão mesmo. Certo. Você já até trouxe, né? Já trouxe e pronto. Essa forração do botão, como é que a gente faz? Existem ferramentas no mercado. Isso. Tem uma maquininha que é o balancinho. E ele forra o botão. Mas se a gente procurar... Em armarinhos, eles fazem, né? Essa forração. O que é interessante, até o contraste que você fez. Você está utilizando um poar, você fez aqui o inverso. O inverso. O botão pra destacar. Agora, Rogêira, a parte interna. Então, agora a gente vai usar o papelão cinza. Certo. Então, aqui a gente vai fazer a lombada. Então, a gente vai colar o sulfite aqui. Esse kit, né? A lombada precisa ter 2,8. Certo. Porque, senão, não vai dar com a capa, né? Então, aqui eu tenho essas reguinhas de encadernação. Quem não tem, também pode medir com a régua. 2,8? Isso. Tá. Nós vamos colar aqui. Que é a união dos dois lados. Isso. A espátula deixa tudo feliz, hein? Deixa. Aqui, a gente vai colocar o elástico pra fechar a carteira. Então, aqui a gente vai marcar também o meio, que é 6. Tá. E aqui nós vamos fazer um corte com estilete, onde vai o elástico. Você marcou o meio e depois... Agora a gente vai cortar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó lá. Marcamos o meio. E depois é o quê? Meio centímetro? Meio centímetro. Meio centímetro pra cada lado. Fizemos uma marcação. Aqui tem uma... Tem meio centímetro. E aqui? Aqui tem certo ou não? Certinho, ó. É? E agora aqui a gente vai tirar esse papel. Com dois centímetros, então. Aqui é o elástico. Ó o elástico aqui, ó. Esta parte. Isso. Então, a gente vai... Deixar esse vãozinho aqui pra colocar o elástico. Certo. Então, a gente vai cobrir com tecido aqui, ó. Da mesma forma que a gente fez a parte externa. Vai cortar todos os cantos, virar e colar. Tá. E vai ficar assim. Olha, assim, nós já temos essa etapa. Aqui você até já colocou o elástico? Já. Aí, com um pouquinho de cola, a gente coloca com o pincel a cola e já cola o elástico. Ah. E coloca uma fita crepe pra ela ficar bem reforçada. Certo. Tá? É porque o elástico não pode soltar. Não, não pode soltar. Tem que prender bem nossa carteira. Isso. Então, aqui já tem a parte interna. Olha só. Aí, é só colar aqui? Isso. Daí, no final, a gente vai colar. Deixa pra colar depois. Deixa pra colar tudo no final. Ah, entendi. Então, Cláudia, enquanto a gente se prepara pra próxima etapa aqui, eu vou mostrar um kit, porque tem o kit da aula de hoje, não é? Tem o kit. Você gostou dessa aula? Quer fazer essa carteira pra você? Fazer essa carteira pra sua filha, para suas amigas? Até pra vender e ganhar um dinheirinho extra? Então, a vitrine do artesanato facilitou a sua vida e elaborou um kit. Olha só o kit. Vai o DVD aula, explicando tudo passo a passo pra você e também os materiais necessários pra você fazer esta carteira em cartonagem, tá certo? Kit de papéis. Vai também dois tecidos, botão. O botão vai encapado? Vai encapado. Ah, que maravilha. Já vai forrado, botão. Olha só, o termocolante, vai também o passo a passo e o fio de cabelo, ó, da Toque Cree, que vocês estão vendo aqui no cantinho da tela, vai também o fio de cabelo e, do outro lado da ponta, a régua palito. Do outro lado da mesa, né? Da ponta da mesa vai a régua palito, ó, que eu vou mostrar pra vocês que é fantástica mesmo pra você realizar esse trabalho, tá certo? De cartonagem. Então, ó, você pode pedir tudo isso ligando agora pra vitrine da artesanato, 0-11-3382-2000. Ô, Cláudia, você ajudou a elaborar esse kit, não é mesmo? Isso. Vai tudo recortado assim? Tudo recortado. Verdade? Desse jeito que eu tô vendo aqui? Chegou o kit, já pode fazer. Ah, então tá muito fácil, hein? Muito fácil mesmo. Ainda vai o passo a passo e ainda também vai o DVD pra você acompanhar passo a passo, hein? Então, não perca tempo. Ligue agora pra vitrine do artesanato, 0-11-3382-2000 ou compre pela loja virtual, vitrindoartesanato.com.br. Um kit sensacional. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer porque é fácil e o melhor, vai conseguir ganhar dinheiro, hein? E vamos encher nossa carteira de dinheiro. Dinheiro. Ô, Cláudia, nós vamos pra um rápido intervalo, na volta a gente continua com a nossa aula, tá? Tá ótimo. Não mude de canal, a gente volta daqui a pouquinho.